Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal clicando no botão entrar ao lado do botão de inscrição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. É bom ver todos com antecedência. Faruk Targut e S.L.A. Treculu na área do terremoto. Faruk Targut e todos os produtores de filmes uniram forças. Faruk Targut, que anunciou a suspensão dos trabalhos neste processo, concentrou toda a sua atenção na zona do terremoto. O efeito destrutivo do terremoto começou a se tornar aparente. O terremoto é dito ter o poder de sete bombas atômicas. Com a chegada do frio, o tempo das pessoas presas sob os escombros começou a diminuir. Ajuda e voluntários de todo o país estão tentando chegar à zona do terremoto. Não é possível dirigir nas estradas danificadas pelo terremoto. Importantes empresários, artistas e esportistas do país participam desse processo. Mas nossa prioridade é alcançar as pessoas que estão sob o colapso. O tempo é curto. Há rumores de que há mais de 50 mil pessoas esperando para serem levadas sob o deslizamento de terra. A área do terremoto é muito vasta. As autoridades têm dificuldade em chegar a todos. Por esta razão, os voluntários se reuniram na área do terremoto. Um deles é Faruk Targut e a equipe da série Kizil Sikherbet. Faruk Targut, que se deslocou à zona do terremoto com a ajuda alimentar recolhida, também forneceu uma máquina de construção e um contentor para que as pessoas pudessem ficar do lado de fora. A Turquia está usando todo o seu poder. Cada vida a ser salva é preciosa. Por favor, continue a orar por nós. Estamos em grande necessidade. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.